A Eduarda, ela pergunta a seguinte questão, eu poderia falar sobre as reações do medicamento Alene? Eduarda, o Alene é um medicamento muito seguro, é um medicamento consagrado, de décadas de existência, um dos primeiros medicamentos usados para o tratamento da asma, assim, vai depender, né? Na bula está bem escrito lá, reações mais comuns, reações menos comuns, assim, eu acho que está tudo direitinho lá na bula, né? Eu acho que se você tiver alguma dúvida em relação ao que você leu na bula, aí você manda para mim, tá? Que a gente vai poder responder de uma forma mais segmentada, porque a bula determina as reações mais frequentes, moderadamente frequentes e menos frequentes, tá? E se você tiver alguma reação daquela, aí você manda uma mensagem para mim que a gente conversa sobre isso, e se tenta segmentar a sua explicação, porque senão eu vou ter que falar sobre todas as reações do Alene, que já estão escritas em bula e aquilo ali já seria suficiente, né? Tá bom? Mas é um medicamento de excelência, o Alene, né? Produzido por uma indústria brasileira, uma das melhores indústrias do mundo, que é o Laboratório AXE, e que é um medicamento já consagrado no mercado, né? Muitos médicos prescrevem o Alene com resultados muito positivos, né? Agora é aquela coisa, né? Todo remédio, ele tem seus efeitos colaterais. Então, você não tem nenhum remédio seguro, 100%, né? Que realmente é aquele remédio que você vai tomar e não vai sentir nada. Então, todos os remédios têm seus efeitos colaterais. Podem ser efeitos leves, moderados ou graves. Então, é importante saber que efeito colateral está acontecendo com você, para eu poder te orientar melhor. Tá bom? Um abraço, obrigado, hein? Obrigado pela sua pergunta.